Fala pessoal, tudo bem aí? Bom, voltando com o capítulo final dessa Squier, deixa eu arrumar aqui a câmera para vocês verem um pouco melhor a guitarra, agora sim. E essa veio para venda e teve a regulagem autorizada, então ela está toda regulada. Eu consegui uma alavanca aqui só para fazer o setup, para você poder levar ela ajustada para uso de alavanca, tá? Ela veio sem alavanca e corpo provavelmente em basswood, braço maple, escala rosewood, 21 trastes médios, tarraxas foram trocadas, são tarraxas blindadas, então já é um upgrade válido. Série Affinity, três captadores cerâmicos, volume geral, tom do braço, tom do meio e chave de cinco posições. A ponte é estilo tradicional, com seis parafusos e os carrinhos um pouco mais modernos, jack de saída na parte frontal do instrumento e fixação do braço por parafusos. Ela tem a tampa da cavidade das molas, eu só não coloquei porque eu estava ajustando a alavanca, tá bom? Então vamos aos sons, hoje eu estou usando o canal limpo do Meteoro. Então vamos aos sons, hoje eu estou usando a alavanca, tá bom? 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 Cheguei com a afinação, acabei de mexer com a alavanca Bichinha deve dar uma mexida ainda Mas hoje tem uma pessoa interessada que já vem ver o instrumento no final do dia Então se você se interessou, recomendo correr A ação das cordas não deixei exageradamente baixo Deixei mais para baixo, mas não estava exagerado Talvez ainda suba um pouquinho os bordões E o braço dela um pouquinho mais cheio, mas ainda assim muito confortável Uma guitarra muito gostosa de tocar E com uma vibe Dave Gilmore Se colocar aqui o restante dos plásticos brancos Fica na vibe Dave Gilmore A guitarra dele inclusive teve o braço com escala escura Uma época da vida Então para você que não sabia Isso ocorreu Acionar aqui o MXR Lembrando que eu estou no canal limpo Então hoje o drive vai soar um pouquinho diferente A guitarra dele inclusive Se inscreva no canal 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 E ativa o sininho de notificações Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui em tempo real Esqueci de mencionar Essa daqui é feita na China Tá? Crafted in China Muito, muito, muito legal E pode ser sua E pode ser sua Então entre em contato aí pelo WhatsApp abaixo Vou subir um pouquinho os bordões Por desencargo de consciência Senão vai ter que tocar muito leve Eu não sei nem como a pessoa que vai vir Conhecer o instrumento hoje toca Então prefiro subir um pouquinho Tá bom? Então se cuidem por aí E nos vemos no próximo vídeo E aí E aí